E aí pessoal, aqui é o AlphaGamer e bom, bora lá então de Top Raider novamente. Então, bom, se você for novo já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like maroto e bom, bora lá continuar então essa aventura. Floresta Costeira, beleza? Continuar. Tá, beleza. Eu já fiz os upgrades que eram necessários, já peguei... Peguei um pouco mais de munição, peguei mais peças, então bora seguir aqui. Agora eu acredito que vai. Tá, beleza. Encontre na montanha. Seagull, doutor Whitman, montanha acima. Beleza então. Não há dúvida, Himiko tinha poder. Alguns dizem que é chamanístico, elemental. Uma mulher que possui tanto poder, e mais ou menos, se chama de batalha. Nós não deveríamos descontar nada, mesmo o que nos parece irracional. Nós ainda temos muito para aprender sobre o mundo. Você parece como meu pai. Pode ser uma história, Laura. Não se não vivemos para dizer. Essa história é uma história, Himiko. Mas olha, a bolha, as cães... Por que ela ainda está sendo usada? Essa terra, deve ter uma parte de Yamatai. Você está certo, Laura. A Lost Kingdom. É como encontrar Atlantis. Mas isso é verdadeiro, Dr. Whitman. Não estamos em um lugar de uma missão. Não, não estamos em um lugar de uma goldmina. Come, rapidamente. O amigos são heredas. Sim, provavelmente por eles. Vamos lá. Não podemos ser confiados. Não podemos ser confiados. Você ainda tem uma arma. Eu não quero mais problemas. Não. Vamos. Não. Mas eu insisti que depois você nos levante a quem está em charge. O que você está fazendo? Be quiet. Não. Eu estou fazendo isso. Não. 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 Por favor. Desculpa. 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 Apenas vá com eles, Laura. Faça o que eles dizem. Dá-me um pistilete. Tá, eu tinha quase certeza que isso não ia acabar bem, né? Até porque a Lara é uma grande... Uma grande aventureira e tem os seus instintos assim de sobrevivência, então... Isso conta muito. Não, não, não! Arraga eles! Arraga eles! Não se você não se mova! Tira eles todos! Não me desculpe. Sim, eu estou indo. O que? Eu não posso! Continua a procurar! Aí! Outro! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Vamos lá! Vamos ter que matar a maioria deles. Muito ruim. Temos que usar eles no nosso grupo. Ei! A garota está fechada! Tenha um cuidado! Tudo bem! Eu tenho que tomar muito cuidado nessa parte aqui. Olha que eu não posso ser visto. Do jeito que ela está amarrada também. Não sei como fazer nada. Só correr mesmo. Eita carai! Puta merda, mano! Vai! Puta merda, mano! Vai! Obrigado, meu filho! Eu sempre falo. Não! 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 Eu sempre falo. Puta que pariu! Caralho! É muito rápido esses comandos! Nossa, mano! Pô! Segunda vez que o jogo me trola, velho! Colabora aí, jogo! Por favor! Pá! Contanto que seja o mesmo! Boa! Pá! Oh, velho! Tá difícil o jogo! Colabora comigo, por favor! Vai, por favor. Chega de comando. Vai. Ai, caramba. Vai. Oh, merda. Ai, que filha da puta. Tá. Arf! Vylaj! No trac ma evo vremia! I always fight. A nato uža bela paranečnej stjeri. Tome, filha da puta. Morri pra caralho contigo, mas tu se fudeu. Tome, filha da puta. Morri pra caralho contigo, mas tu se fudeu. Porra, mano. Caramba. Oh, Deus. Tome! Tome! Arranca! 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 Oh, meu Deus! Arranca! 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 Got another one. She went down over there. Is she dead? I don't know. Outsider, we know you're here. There's nowhere to run. Shit, dead! Stay away from me! Move it! What was that, man? I shot a gun there, but he didn't die. He ran away from me! It's real good. So, let's see if I'm here. So, let's see if I'm here. Oh, 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 oh... Oh, oh, oh... Oh, oh... I don't hear anymore. What do you think? Probably Dad. Keep looking. Check out the hook. Hey! Hey! You find any more down there? No, nothing. But keep an eye out. The fire makes nothing to give you away. Beleza, só uma na cabeça Vamos ver o que ele tem O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Outra pesquisa? Então o que está acontecendo? Outra pesquisa? Não, parece que algum tipo de pesquisa aqui Deve ser uma boa coisa Oh, porra! O que está acontecendo lá? Tudo bem? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Man, eu não sei porquê Eu tive que matar alguns deles Eu não tenho escolha Não pode ser fácil Não pode ser fácil É perigoso como é fácil Você tem que ensinar os outros Não se preocupe agora Não se preocupe agora Você faça o que é necessário para me chegar lá Eu vou tentar Eu vou tentar Hum, algum tipo de contêiner Quem deixou esses atrás? Tá, beleza Vou dar uma olhadinha aqui nesse acampamento Tá, beleza Deixa eu ver se dá para fazer alguma coisa aqui Tá, peça eu tenho Agora deixa eu ver aqui Beleza Beleza Dá para melhorar o paint Não agora Não agora Não será Não sei o que aconteceu com o resto do grupo Eu vou pegar Eu vou pegar Porque vai causar mais dano Então É uma boa Isso aqui Eu não sei o que está acontecendo aqui Tudo o que está acontecendo Ainda sobrou um pouco Deixa eu ver aqui Tá, peça é suficiente Tá, pelo jeito não dá para melhorar mais nada Ah, vou trocar de roupa então Colocar uma roupa diferente aqui na Lara É, essa guerrilheira está de boa Beleza então Bora seguir Pô, essa roupa ficou da hora hein Gostei Pô, essa roupa está na luta Pô, essa roupa está funcionando Tá, não? Vamos tentar Pô, essa roupa está funcionando Pô, essa roupa está funcionando Aqui está Vamos, pôr Pô, essa roupa está funcionando Não vou ver Ela está dentro de algum lugar, encontre-la! Descobre-la! O que foi isso? Quiet, quiet! Você, veja lá! Continua olhando! Ela tem que estar aqui! Não! Você não tem nada de fora? Oh! A damn coisa! Ei, veja lá! Não! 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 Não, eu não acho que ela está. O que é que está? O que está? O que é que está? O que é que está? O que é que está? O cara aqui novamente na surdina? O que é que está? 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 O que está? O que é 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 que é? Tende. talvez por ali seja para explorar não sei o que é? 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 desculpe, eles fizeram um número real no seu escoito não, parece pior que o que é o que é? o que é? o que é? o que é? os pão me derrubar, o trânsito da o bairro, não se não derrubar, não derrubar de esta terra não derrubar, não derrubar esta terra mas você precisa de bandas, morfina, anticeptia e também a bairro cê exatamente sim olha não 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 tem disso não 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 faça isso para mim, você morrida norte. Ok, ok, ok. Obrigado, ele ainda está vivo. O traço. Meu Deus, o que estou fazendo aqui? Vou pegar algo ali em algum lugar. Não, não é tipo uma toca. É meio que uma caverna cheia de lobo. Se eu não me engano é isso, mas vamos ver. Não dá para subir por aqui. Deixa eu ver esse aqui. Númeras. Algum tipo de co-ordinado. Alguém quer que eles encontrem? Não dá para subir. Essas ruínas... Não dá para subir por aí. Vamos ver. Não dá para subir. Quebra. Não dá para soar. Seja também. Seja bem. Seja bem. Tzoca. O que é isso? Beleza então, ta aqui a caverna que eu falei, caixa de lobo Cara essa parte aqui é um pouco tenso, olha Porque vem lobo de tudo que é canto Ai caralho Eu só quero o pack, é tudo Beleza, achei a mochila, então Bom, bora ver como é que vai ser pra sair agora Got it Ok, got to get this back to Wrath Ah 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 Get your help off me Ah 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 Car Ah Tchau, tchau. Tá, o bom que foi só um lobo que teve que enfrentar, né? Caramba. Pô, mas mesmo assim foi tenso. O medo de errar os comandos. Tchau, tchau. 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 Ah, então era por isso que não dava pra escalar ainda, precisava desse machado de escalada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Beleza, não deu muito certo ali né, mas quando eu for por lá eu tenho que tomar mais cuidado Então, fazer mais direito isso aqui, opa Ei, você achou alguma coisa? Não, nada O que? Nada, não há ninguém aqui, nunca vai chegar aqui tão longe O que foi isso? O que é 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 isso? Caramba, dava pra matar galinha, velho, nossa, não recebe isso não Opa Bora lá, bora lá, Lara, bora lá Daqui eu preciso de fogo, deixa eu pegar aqui O que é isso? Lara, você está lá? O que é isso? Beleza, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado agora, principalmente com esse aqui que tinha vindo na minha direção, já que esse filho da mãe eles são do modo que vai mais pra cima Flecheiro é chato, mas comparado com esse daí, vixe, chega nem perto Chega nem perto O que é isso? O que é isso? É um problema mecânico, não um problema elétrico. Agora, Alex. Uma coisa bem bacana que eu achei desse jogo quando eu joguei foi que... Esses meio que flashbacks que fica tendo durante a viagem, o que aconteceu, até eles chegarem aí nessa ilha. Isso aí foi algo que eu achei bem interessante, bem bacana. Alicia, é minha filha. 14 anos de idade e mais inteligente do que você nunca será. Deve ter isso de seu pai. Não dê-lo a atenção. E, sim... Eu vou olhar isso. Provavelmente elétrico. De seu pai. Então, eu estou na camada. Fazendo uma espécie de manhã. Ei, Grim. Tem hora de botar as caixas. Ei, eu vou te ver com você. Então, está na camada, certo? E esse negócio está meando, está meando. E o que está meando, está meando. Então, eu dou um beijo de Glasgow, sabe? Gostei de ter problemas de nove vezes. Deve ter me uma semana para dormir essa noite. E eu não me enxergoi a piscina. Veja aí, fam? Ok, podemos tomar um b-roll, por favor? Obrigado. Dr. James Whitman, Filler 15, take 3, e... action! Ok, agora, take a firme grip, e aí slice-o down the belly, like this. Yeah, você... Cut! 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 Cut... Uh... Is-Is he coming back? Uh, I'll go get him. A world-renowned archaeologist. I discover... The world-renowned archaeologist, Mr. Dr. James Whitman. It's just a fish. It's fine. You're gonna be fine. This damned reality TV business. I'm-I'm meant to be bringing culture to the people, Sam, not dinner. Uh... No offense, Jonah. The audience demands content, Dr. Whitman. You know that. So until we find the Lost Kingdom, we need footage like this. Come on, let's just take it from the top, ok? We're gonna make you look like Gordon Ramsay in editing. Dr. James Whitman, Filler 15, take 4, action. Okay, now take a firm grip, and then slice him down the belly, like that. I've studied them so much, I can see charts on the back of my eyelids. But if I'm not right about Yamatai being in the Dragon's Triangle... I remember when you found that in one of your father's days. You ran up and showed it to me dressed in your penguin pajamas. I was five years old, it was my first find. Yeah. You've got great instincts, girl. You just have to trust them. Hmm. That's what my father used to say. Now there was a man that ran on instinct. For better or worse. He would have been so proud of you, Lara. We're getting closer to the storm. Well, whatever's coming, we'll get through it, eh? Let's go. Okay, Lara. You put yourself together. Good, I'm glad we're finding out. Good, Lara. That's what I have missed. Okay, Lara. Put yourself together. Pra cá sim Não, pera A gente veio daqui, né? Então É, pra ali mesmo Não tem nada aqui mesmo, então Bora seguir Opa, pera aí, o que que é isso? Tá, já ouvi que tem Inimigo por perto, então Opa Hey, get that damn gun off me Ah, meu Deus Ah, meu Deus Tchau, tchau. 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 ah putz eu pensando que tinha que explodir ali o eita caramba nossa cara eu pensando que eu tinha que ter explodido velho ali quer dizer eu tinha que atirar ele para para quebrar o vidro mas não é por isso que eu lembrava que tinha que jogar alguma coisa assim mas eu tinha que ter abrido a válvula agora foi como eu queria beleza armamento novo mais um para coleção rifle da segunda guerra mundial pô aí sim beleza pegar essa missão que esse documento e ver se temos alguma coisa pra cá nossa mana fui pro lugar que era pra ir mesmo e caramba o velho é muito bom o cara é pra acertar na cabeça porra beleza de cima toma da puta eu te matei velho e carai mas não 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 tu não velho o velho peraí para conversar toma não quer conversar então leva leva bala tem mais um aqui morreu como é que é deixa eu ver se aqui a tem que queimar tá pegar essa munição aqui quer dizer munição não é munição peça com eles e tal deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá tá tinha um carinha que não tinha pegado ainda opa apareceu alguma coisa aqui beleza tesouro de gps bom pessoal então vou encerrar esse vídeo por aqui no próximo vídeo a gente continua então valeu falou e até o próximo vídeo fui no próximo vídeo